Olá, galera! Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor. E hoje eu vim trazer mais uma dica de artesanato pra você em Moda Pet. Bom, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa meinha pra cachorrinho, tá? Super fácil de fazer, rapidinha, tá? Você abre aqui, ó, que tem um com velcro, né? Pra você apertar na perninha do cachorrinho. Bem facinho de fazer. Você faz assim, ó, os aestrais e tudo com um pedacinho de sobra de tecido que fica. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de quatro partes desse, que é pra meinha. Eu fiz de malha, tá? Então, você pode fazer de malha, você pode fazer de feltro. Aí, você vai... Vamos fazer com tecido que dá uma esticadinha, tá bom? Pode ser, eu acho que de outro tecido também dê certo, mas melhor fazer com que estica. 10 por 10, tá? Essa medida aqui, eu tô passando pro cachorrinho menor, tá? Depois eu coloco as medidas pros cachorrinhos maiores. Então, quatro desse aqui de tecido, 10 por 10, tá? Uma tira de tecido de 3 de largura por 11 de comprimento. Um pedacinho de velcro, tá? Um pedacinho de EVA pra fazer a solinha. E eu usei pra colar a solinha, essa cola aqui, tá? Cola de sapatê. Cheirosíssima. O cheiro é maravilhoso. E uma máquina de costura. Ou reta, ou zigue-zague. Aí, vai do gosto. Beleza? Então, chega de blá, blá, blá. E vamos lá. Eu vou abaixar a câmera pra dar pra vocês verem o passo a passo. Beleza? Então, vem comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai costurar a tirinha que você vai colocar lá na... Pra amarrar. Então, você vai dobrar lá no meio e vai passar uma costura. Como eu vou passar aqui na reta, né? Então, eu vou passar zigue-zague, tá? Pegando assim o zigue-zague no tecido e fora do tecido, tá? De fora a fora. Se você quiser, você pode fazer no overlock também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar na máquina. Ó, passei o zigue-zague, tá? Aqui. Agora, com esse daqui de abrir, de passar elástico, eu coloco aqui dentro, tá? Dou uma beliscadinha aqui no tecido, pra segurar o tecido. E desviro. Tá? Beleza? Então, até aí, tá tranquilão, né? Aí, com um pedacinho de véu, de dois centímetros, tá? Como esse aqui é muito largo, eu vou cortar no meio. Então, eu venho aqui e corto ele no meio, tá? E tira essa beiradinha aqui. Aí, ele vai ficar assim, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai costurar uma parte desse lado. E a outra parte aqui, tá? Costurinha pra segurar ele, beleza? Então, vamos lá. Vamos costurar. Ó. Opa. Passei um desse lado e o outro desse lado, tá? Aqui, se passar um pouquinho, a gente corta essa pontinha aqui. Tá bom? Então, aqui, tá tranquilão. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui, tá? Vai virar assim, vai fazer uma barrinha aqui, pequena. Precisa ser muito. Assim, ó. Acho que dá pra ver, né? E vai passar uma costura. Eu vou passar um zigue-zague, porque é malha, né? E malha, estica e depois fica estranho. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar um zigue-zague e eu já mostro pra vocês. Ó. Passei uma costura, tá? Um zigue-zague. Como é malha, ele fica meio esticadinho, assim. Tá? Bom, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai achar o centro dele, tá? Vai dar uma margem de um centímetro e meio. Daqui, um centímetro e meio. E a gente vai pregar essa tirinha aqui, tá? Então, a gente vai aqui... Marca aqui. Pra vocês verem o que eu estou falando. Ó, aqui, onde eu coloquei a agulha, é o centro, tá? Aí, você vai pegar essa tirinha aqui, vai dividir ao meio, tá? E vai costurar ela com essa margem, essa costura aqui, pro lado de dentro, tá? E você vai colocar ele aqui, assim. Tá? E vai passar uma costura só aqui, aonde a agulha tá. Beleza? Então, vamos lá. Costura reta, tá? Vamos lá. Ó, passei uma costura aqui. Beleza? Então, agora, o que que você vai fazer? Você vai passar uma costura meio que reforçada, tá, gente? Aí, você vai dobrar ele aqui, assim. Vai deixar ele aqui no meio, tá? E vai dobrar ele assim, ó. Tá? Ponta com pontinha. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar uma costura aqui, tá? Se você for usar essa máquina normal, você passa um zigue-zague aqui, tá? Aquele zigue-zague tipo overlock. Se você quiser passar no overlock, pode passar também, tá bom? Então, vamos passar uma costura reta aqui. Só desse lado aqui, até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó, passei essa costura aqui, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui, assim, ó. E vai dar uma arredondada aqui na pontinha. Então, você vai dobrar assim ao meio, tá? Vai vir com a tesoura. E vai deixar ele meio arredondadinho aqui. Tá? E fica assim. E você vai passar uma costura também zigue-zague aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó, passei um zigue-zague aqui, tá? Agora, você vai desvirar a meinha do lado do direito. Beleza? Então, praticamente, a meinha já está pronta. Agora, o que que a gente vai fazer? Com um pedacinho de EVA, você vai cortar um pedacinho de 3 por 4, que é o tamanho do pezinho do cachorrinho menorzinho, tá? Então, ele tem 4 de comprimento por 3 de largura. Só que daí, você corta um pedacinho, tá? Dobra no meio, assim, e dá uma arredondadinha, tá? Aí, você pode fazer uma bolinha, pode fazer como que você quiser, tá? Aí, vem a parte pior. Aí, você vem com a cola cascola, tá? Cola de sapateiro. Aí, eu uso um pedacinho de papel, tá? Passo um pouquinho de cola nele, tá? Vocês têm a vantagem que vídeo não tem cheiro, gente. Porque essa cola é super cheirosa. Se você tem problema de bronquite, não use. Vai. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Aí, vocês vão pegar aqui, do lado do avesso da sandalinha, do pezinho aqui, ó. Você vai colocar o dedo assim. E vai colocar ele aqui, ó. Tá? E vai apertar só de um lado. Então, por isso, não aperta ele assim, porque pode vazar do outro lado e sair. Eu passo essa cola, porque essa cola pode lavar, porque ela não sai. Já cola quente, talvez, na hora que você lavar, ela descole, tá? E tá pronto a nossa sandalinha. Nosso sapatinho pra cachorrinho. Ou meinha também, né? Aí, aqui, você vai dobrar ele assim, né? E o próprio velcro vai apertando a perninha dele. Beleza, gente? Então, vou erguer a câmera pra mostrar direitinho pra vocês. Aí, galera. Esse aqui foi o nosso sapatinho. Foi o nosso passo a passo de hoje, tá? Daí, você vai fazer quatro pezinhos iguais, tá? Com as quatro patinhas. Esse viar serve pra ele não escorregar, tá? Então, tá feito o sapatinho. Você pode usar com vários pedacinhos de restinho de tecido de malha. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Se vocês gostaram bastante, compartilha essa ideia com outras pessoas pra que eles possam fazer também, tá? Vocês desculpem pela minha voz hoje, que eu estou com um pouco de gripe, tá? Mas, tô tomando chá de limão com gengibre. Logo, passa. Beleza, gente? E eu vou deixar a desmedida desse sapatinho, dessa meinha, na minha página do Facebook, que é Ana Artes com Amor. Se você quiser, também dá uma passadinha lá e dá uma curtidinha lá, dá um joinha lá também. E se você já que é inscrito aqui no meu canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, perca tempo não. Se inscreva no meu canal, que tá sim de ideias de passo a passo, de artesanato. Simples, fácil, rápido e barato. Um super beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau!